Muita gente veio aqui, ó. Andou que nem eu tô andando aqui, ó. Fez esse caminho aqui. Muita gente entrou aqui, ó. Pra comprar a sua passagem. E depois saiu ali, ó. É. Bons tempos, né? Vou mostrar os detalhes aí pra vocês. Muita gente veio aqui. Muita gente veio aqui. Muita gente veio aqui. Muita gente veio aqui. Tchau. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info e se inscreva no canal. e se inscreva no canal e ative o sininho. Acesse o nosso canal. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL